O Saerb fez o concurso simplificado porque tinha pressa em contratar os servidores que trabalham na recuperação das redes de água e esgoto. 183 dos 230 aprovados foram chamados. Os trabalhadores já passaram de dois meses de trabalho e ainda não receberam os salários. Nem mesmo o vale-transporte foi repassado. O sindicato da categoria alega que para sair de casa e voltar do trabalho, cada um está pagando o coletivo por conta própria ou em alguns casos ele volta a pé. São aqueles profissionais que estão trabalhando no final de semana, noite, na madrugada para consertar aquelas bombas que quebram com muita frequência. São esses profissionais que estão nas ruas quando um adutor ou um cano estoura um esgoto em topo ali na rua, eles que estão lá desempenhando essas funções. Então, para a gente é um absurdo o que está ocorrendo dentro do Saerb hoje e esperamos que o prefeito, o Tião Bocanão, possa resolver com urgência esse problema porque não dava tratar profissionais ou qualquer ser humano da maneira que estão sendo tratados hoje dentro do Saerb. O sindicato procurou o Ministério Público do Trabalho que prometeu fazer uma intervenção e vai fazer uma reunião com a direção da autarquia. Além dos salários e vale-transporte, o sindicato já tinha denunciado a falta de equipamentos de segurança. Eletricistas, manobristas e encanadores estão trabalhando sem luvas, botas e até ferramentas. Para os trabalhadores, a direção do Saerb informou que houve um problema técnico e não foi possível colocar os novos contratados na folha de pagamento. Uma segunda folha está sendo elaborada e logo todos receberão os salários. O sindicato também denuncia a pressão dos chefes dos setores. Nesse áudio, os trabalhadores estão sendo convocados para trabalhar no domingo, no conserto de uma bomba. Na conversa, a pessoa não fala em pagar o dia trabalhado, mas sim da folga e ameaça ter uma conversa com quem se negar a fazer o serviço. Ô, Damás, convoca os meninos, né? Aí depois a gente vê folga. Para fazer hoje, abrir aquela bomba, tirar o eixo quebrado. É nó que está pedindo isso e o diretor Antônio também. Aí você vê, se alguém se negar, você só me diz quem está se negando, para depois a gente conversar. Lógico que é domingo, né? A gente sabe que tem a questão dos direitos, trabalhistas e tal, mas a gente trabalha com folga. Eu estou só te repassando aqui o que a diretoria está me cobrando, tá? Para a nossa equipe, a direção do Saerb também informou que houve um aumento na demanda da Secretaria de Gestão Administrativa e não foi possível concluir o cadastro dos servidores do concurso simplificado. E prometeu até 5 de outubro pagar todos os salários.